Banda Líbano Inconfundível, volume 9 Não quero ser que o amor sem rumo não dá mais Quero um homem que me fale de amor Essa história apenas só começou Ao lado teu, por dentro de tudo eu quero estar Eu quero sempre estar sabendo que você é o meu amor E com você eu quero estar feliz Quero amar você como não sabe ninguém Quero me entregar como nunca ninguém eu quis Juro pra você Quero um homem que me faça viver Já cansei, eu não suporto mais Ao lado teu, por dentro de tudo eu quero estar Eu quero sempre estar sabendo que você é o meu amor E com você eu quero estar feliz Quero amar você como nunca ninguém Quero me entregar como nunca ninguém eu quis Bem, 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 bem Bem, bem, bem É o meu amor E com você eu quero estar feliz Quero amar você como nunca ninguém eu quis Quero amar você como nunca ninguém eu quis Eu juro pra você É o meu amor E com você eu quero estar feliz Quero ver você Como nunca me ninguém Quero me entregar Como nunca ninguém eu quis Eu juro pra você Eu juro pra você